Oh Deus, Tu és o meu Deus forte A minha fortaleza, a minha alma tem sede De Ti, Senhor Com júbilo nos lábios Te louvo ao meu Rei Debaixo de Tuas asas Encontro o abrigo Oh Deus, Tu és o meu Deus forte A minha fortaleza, a minha alma tem sede De Ti, Senhor Com júbilo nos lábios Te louvo ao meu Rei Debaixo de Tuas asas Encontro o abrigo Te louvo, Te bendigo Porque és bendito, oh Senhor Glórias ao Deus eterno Te louvo, Te bendigo Te louvo, Te bendigo Porque és comigo, oh Senhor Glórias ao Deus eterno Glórias ao Deus eterno Glórias ao Deus eterno Ao Deus, ao Deus Glórias e te amo Glórias e te amo